Pois é, gente, olha só que bacana, né? Mucampo tá andando pra frente, eu tô aqui na frente, tudo bem aí, gente? É, prefeito do Canarinho, é, Cleíldo, é, o secretário, né, de obra, de infraestrutura, olha só que bacana, Mucampo tá andando pra frente, olha que bacana, ó. Construção do Galpão dos Feirantes, ó, do município de Mucampo, vamos dar uma olhada, é, a obra tá indo aí, você quer comprar banana, abacaxi, tem tudo que vem lá do pomar, é, caju, você quer melancia, você quer o que, mamão, é, tem tudo aqui, tem figo, é, olha só, vai ter também, coisa da horta, não é verdade? Vai ter cebola, vai ter tomate, é, agrião, alface, o que que você quer, mandioca, é, aipica, macaxe, não sei o que que você fala, não é verdade, olha só que bacana. Todo mundo trabalhando aí, tudo bem, bom dia? Tô filmando aqui pra mostrar pro prefeito do Canarinho, olha que bacana, gente, Galpão do Feirante, vai ficar bonito, nota 10, os trabalhadores já chegam cedo aqui, ó, que bacana. Tudo bem aí, gente? Filmando aí pra mostrar pra vocês no canal do YouTube, bom dia, obrigado, olha só, vai ficar legal, hein? É isso aí, gente, ó, vou mostrando pra vocês aqui no campo do Ceará, tá bom? Tudo que tá acontecendo pra vocês, pra vocês acompanharem. Um beijo aí pra todos vocês, tá bom? E aí E aí